Interessante, né? Que muitas vezes nós estamos aqui que nem aqui Eu gostei muito dessa nova tradução na linguagem de hoje Porque eu falo assim Pelo poder do Espírito Santo ele diz verdades secretas Há um poder que é liberado Quando o Espírito Santo está comunicando E você está comunicando Em seu Espírito ao Espírito Santo Há uma simbiose, há uma sinergia Há uma conexão, há uma comunhão Há uma mistura Que você vai sendo liberando Verdades, palavras e desejos de Deus Que são secretos E muitas vezes, o pastor falou algo aqui Veio na minha mente aqui A vontade de Deus Muitas vezes a vontade de Deus Na realidade a maioria das vezes não vai ser a nossa vontade Vai ser a vontade de Deus E aí a gente luta, né? Porque Deus quer que eu faça algo assim Porque Deus quer um resultado assim E a gente quer um resultado diferente Daquele resultado que Deus quer E aí a gente se frustra Porque a gente não está mortificado Porque é onde a gente vai entrar aqui, né? A oração em línguas Ela não só, né? Faz com que você Fale verdades secretas Encontre os mistérios de Deus Para você Igual a primeira coisa No capítulo 2 O que o ouvido não ouviu O que o olho não viu Que nem subiu ao coração do homem Que Deus preparou para aqueles que o amam E como é que ele fez isso? Pelo espírito Onde é que está isso? No espírito Não está na alma Não está no homem Está no espírito Então o homem tem que acessar isso Através dessa chave Perdão, irmãos Dessa chave aqui Sobrenatural Que é a línguas estranhas E aí O ministério da libertação É fundamental Muitas pessoas estão presas Em feitiçaria Presas em maldições familiares Presas no pecado No vício E Deus está levantando Uma geração forte Para libertar os que estão cativos Porque a Bíblia fala Para isso se manifestou O filho de Deus Para desfazer as obras do diabo Então Deus está levantando A sua igreja Para libertar os que estão presos E Deus quer levantar a sua vida Deus quer levantar o seu ministério O tempo está acabando Estamos nas últimas horas Nos últimos minutos Deus quer levantar Um ministério de libertação forte Por isso aproveita agora Aproveita essa super promoção Super oferta 10 e-books sobre cura e libertação Aproveita Enquanto há tempo Aproveita essa oferta Link na descrição Vai durar pouco tempo E aí Aproveita essa oferta Aproveita essa oferta Aproveita essa oferta